Galera, eu acabei de receber da Renaudet essa caixa com o perfume lançamento do Gustavo Lima, o GL Embaixador Gold. Também recebi o tradicional e tenho aqui o desejo para ele. Vou conhecer os três desse vídeo de unboxing e primeiras impressões. Então se você aí quer saber o que eu vou achar dessas fragrâncias, desse primeiro contato, fica comigo até o final do vídeo. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e me acompanha também nas redes sociais através do arroba Cheiro Tóxico. E é isso aí, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, criador aqui do canal Cheiro Tóxico, onde eu falo sobre perfumaria nacional, perfumes importados, perfumaria árabe, perfumes contratipos, um pouco de tudo dentro do mundo da perfumaria. E eu recebi hoje, não faz nem uma hora que chegou aqui em casa, essa caixa com os lançamentos aqui, o lançamento da linha GL Embaixador Gold e também tem o tradicional recebidos aqui da RinoD, tá turma? A RinoD agora tem uma parceria oficial com o Clube GL, que é aqui a parte que administra essa questão dos produtos do Gustavo Lima. Também tenho aqui o GL, desejo para ele. Vamos começar, deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês de pertinho. Está aqui a caixa do tradicional. Já já eu tiro do celofane e mostro para vocês de pertinho. Eu tenho aqui a caixa do Gold. Esse é o lançamento agora no mês de setembro de 2024. E tenho também aqui o desejo para ele, que vem nessa caixinha toda diferenciada. Solta aqui a liguinha. Dentro, temos aqui o perfume, desejo para ele. Lembrando que já temos vídeo de primeiras impressões do desejo para ela, versão feminina. E aqui dentro vem essa toalhinha aqui. É todo um trabalho bem personalizado aqui nos produtos do Gustavo Lima. Para começar pelo embaixador, o tradicional, o GL Embaixador, que eu ainda não conheço. Ainda não conheço, tenho muita curiosidade em saber o cheiro. Teve muita gente que disse que é um bom perfume. Então vamos lá. Se liguem aqui no frasco. O frasco é bem legal. Atrás aqui tem uma pintura fosca. Esse é o frasco do GL Embaixador. Aqui atrás, esse preto fosco. Borrifador. É um borrifador comum. Estou cheio de papelzinho dourado agora. Bora ver o funcionamento do borrifador. Funciona bem. Vamos pela fitinha olfativa, que eu tenho três fragrâncias para experimentar. E a que eu mais gostar é o lanço na pele para sentir a evolução. Mas esse daqui já deu para sentir um pouquinho no ar. É bem gostoso. Nossa. É um amadeirado, ambarado. Frutado. Remete um pouco àquela vibe de perfumes noturnos na pegada do One Million. Um pouco dessa pegada ambarada, envolvente, sedutora. Bem gostoso. Estou aqui com o site aberto para a gente ler a pirâmide olfativa juntos. Saída. Violeta, limão. Oil, itália, orpur. Maçã, abacaxi, capim-limão. Caramelo no corpo. Caramelo, canela, frutas cristalizadas, lavandim. De hidromicenol, que traz aquela sensação frutada fresca. Fundo, camurça, baunilha, madeira de guaique. Vetiver, ambrofix, ambar extreme, cedro, fava tonka e cachemira. Olha só, galera. Ele tem aquele DNA de canela, de frutas cítricas na saída. Realmente, eu acho que remete um pouco à vibe One Million. É um perfume fácil de agradar. É um perfume noturno, sedutor. E se eu tivesse que dar uma nota do quanto me agradou nesse primeiro contato. Nota 7,5, nota 8. É um perfume que é bem agradável. Eu sou fã da vibe One Million. Eu sei que tem gente que diz que é um perfume batido, um perfume manjado. Eu não acho, cara. Eu não ando sentindo o cheiro de One Million em todo canto quando eu saio por aí. Sinceramente, não. Eu acho bem agradável. Quente, essa canela dá uma aquecida bem sensual na fragrância. Essas notas ambaradas, essa pegada madeirada dele mais suave. Não é uma madeirada agressiva. Gostei. Bem noturno. Acho que casa bem com baixas temperaturas. Mas não só, galera. Para festas e encontros. Eu acho que para você ir para a igreja também. Para você ir a um show. Um jantar em família. Um jantar romântico. Um rolê com os amigos. Algo mais casual, descontraído. Dá para usar também. É uma fragrância bem comercial. Fácil de agradar. Muito gostosa. Agora, bora para o GL Embaixador Desejo para Ele. Esse daqui foi lançado antes daqui do GL Gold. Se ligue no frasco do GL Embaixador Desejo para Ele. Borrifador. Segue o padrão do outro borrifador. Funciona bem. Bora, bora para a fitinha. Opa! Esse daqui já é bem mais diferenciado do que o tradicional. Aqui já tem uma pegada de bebida alcoólica bem clara na saída. Tem um toque licoroso. E que até puxa para um lado de uma ameixa. Ou de uma amora. Sabe aquelas frutas vermelhas mais azedinhas? Muito bom. Esse daqui bem mais fora da caixa. Do que o GL Embaixador tradicional. Nossa, esse aqui está bem noturno. Bem encontro romântico. Bem baladeiro também. É legal que a linha GL é bem faltada em perfumes mais sensuais. Isso daqui está bem nítido. Nossa, esse aqui é muito bom. Bora conferir a pirâmide olfativa aqui. Notas de topo. Conhaque. Amêndoas. Maçã. Notas de corpo. Cereja. E acorde sedutor. Que deve ser algum acorde que leva para esse lado licoroso junto com o conhaque da saída. No fundo. Baunilha. Olíbano. Madeiras. Cara, é um perfume bem licoroso. Essa notinha de cereja que tem aqui no corpo. Está bem perceptível. Cereja suculenta. Acorde sedutor. Nota de conhaque. Amêndoas. Maçã. É um frutado muito gostoso. Mas é um frutado um pouco mais opulento. É um frutado um pouco mais misterioso. Para uso noturno também. Esquece usar durante o dia como assinatura. Isso daqui para o calor também. Não vai ficar legal. Porque é um perfume que tem esse lado alcoólico adocicadinho. Essa pegada frutada um pouco mais fechada. É um perfume que casa bem tanto para ocasiões um pouco mais formais. Apesar de eu achar ele mais voltado para encontros. Mas sempre em uso noturno com roupas mais alinhadas. Cara, esse aqui está bem gostoso. Olha, bem gostoso mesmo. Eu adoro perfumes licorosos. Principalmente quando vem com uma notinha de cereja. Quando vem com uma notinha de maçã. Quando vem com uma notinha de morango. Todas essas notas vermelhas um pouco mais ácidas. Essas frutas vermelhas um pouco mais marcantes. Eu acho que fica muito bom essa combinação. Aqui, muito bem feita. Nota de 0 a 10 para o quanto me agradou nesse primeiro contato. Nota 8, com certeza. Com certeza. Bom demais. Bom demais. As notas amendoadas vão começando a aparecer um pouco mais conforme ele vai secando. Ele abriu bem licoroso. Agora a nota amendoada já está aparecendo. As notas amadeiradas um pouco mais também. Bem, a saída é basicamente um licor de cereja. Que tem até aquela sensação um pouco geladinha. Não achei um licor tão quente assim. Bem sensual. Bom demais. Bom demais. Agora vamos para o ouro da casa. GL Embaixador Gold. O lançamento da linha GL Embaixador. Agora para setembro de 2024. Olha, falando em perfumes gold. O que eu já espero? Uma fragrância ambarada. Uma fragrância que siga aquela vibe de madeiras ambaradas. Madeiras adocicadas. Todo perfume gold acaba indo para esse lado. Eu acredito que esse aqui também vá. Mas eu espero que não seja tão parecido com o tradicional. Olha, o frasco é todo padrão barra de ouro. Será que temos aqui mais um perfume na vibe One Million? Talvez One Million Parfum. One Million Royal. Bem bonito. O borrifador segue o padrão dos outros. Na verdade eu vejo aqui. Não, é o mesmo padrão. É, o mesmo padrão. Inclusive eu acho que são... Rosqueáveis, será? Não, não é rosqueável não. Deixa eu ver se é o mesmo padrão aqui do tradicional também. É, parece ser o mesmo padrão dos outros. Deixa eu mostrar para vocês de pertinho. O funcionamento do borrifador, bora lá. Olha, esse daqui eu já achei bem melhor que os outros. Inclusive, na pressão que se coloca aqui no dedo. Eu senti que os outros assim, não tem muito como você dosar as borrifadas. Esse daqui, tá vendo? Você consegue dar um pouquinho e consegue dar a borrifada cheia. O cheiro agora... Tem uma saída entre algo cítrico e um pouco achocolatado. Sinta essa vibe aqui. Já fiquei bem curioso na pirâmide olfativa, galera. Não achei tão doce quanto os outros dois nessa saída. Topo. Pomelo, bergamota, limão e resina de elemi. Corpo. Jasmin, branco, flor de laranjeira, cedro e cipriol. Base, sândalo, fava tonka, baunilha, musk, patchouli, vetiver, cistros, lábano. É uma fragrância amadeirada. Que abre com esse toque cítrico. Um pouco mais resinoso. A resina de elemi traz esse aspecto um pouco mais pesado. Esse daqui, com certeza, é o mais sóbrio dos três masculinos que eu conheço. Esse daqui é o que eu mais gostei. Apesar de eu ter gostado muito do lado licoroso aqui. Do desejo para ele. E eu acho que essa pegada de doçura mais controlada conversa mais com a minha personalidade, com o meu gosto por fragrâncias. E esse daqui, com certeza, vai para a pele. Nossa, na pele. Traz uma sensação geladinha bem gostosa na saída. Pomelo, bergamota, limão. Essa nota de pomelo não é tão usual nas fragrâncias. Você vê um ou outro perfume com pomelo. Diferente da bergamota, por exemplo, que praticamente todo perfume tem bergamota na saída. O pomelo traz esse aspecto, um ácido um pouco mais azedinho, mais transparente. Nossa, é bom. É bom. E eu sinto esse aspecto um pouco chocolate branco nele. Eu não sei que nota especificamente ou quais notas formam esse acorde. Talvez junto com a fava tonca da base, que cria esse acorde um pouco frutado, um pouco balsâmico. Galera, doçura super equilibrada, pelo menos nesse contato inicial. Pode ser que com a secagem ele fique mais doce. Pode ser que ele permaneça uma fragrância mais linear. Assim como todos esses daqui, podem mudar bastante com a secagem. E ele traz uma pegada um pouco aveludada. Sabe aquele amadeirado um pouco mais cremoso? Não é um amadeirado pesadão também? Eu diria que esse daqui para aquele cara um pouco mais sóbrio, mais pacato, mais sério. Enquanto esse daqui para aquele cara sedutor mais, entre aspas, mais atirado, mais ousado. E esse daqui para aquele cara padrão, mais arrumadinho, que nem é muito atirado e também não é muito retraído. A versão tradicional, esse daqui já é para um cara bem mais na dele, mais comportado. Que chega no local, todos percebem a presença, mas ele não é aquele cara esparafatoso, que chega chamando muita atenção. Nossa, bom demais. Esse daqui, dos três, foi o que eu mais gostei. E não me remete à vibe One Million não, tá? Como eu falei aqui, geralmente fragrâncias gold, fragrâncias nessa pegada doce e ambarada, acabam indo para esse lado One Million, não achei. E de cara não me remeteu a nenhum importado que eu conheça, não. Eu estava pensando em dizer aqui algo na vibe do Strong With You, mas também não achei. Ou algo na vibe, pode-se dizer que perto, perto, mas não muito. Aqui na vibe desse daqui, só que aqui bem mais caramelado, tá? Temos aqui uma notinha de ameixa também, o Scandal Absolu. Mas ele não segue tanto para o lado do caramelo, não. Nem tem caramelo na pirâmide olfativa aqui. Tem sândalo, fava tonka, baunilha, ládano. Olha, gostei, gostei. Esse daqui foi o meu favorito dos três. Segundo lugar, deixa eu ter dúvida aqui ainda entre o desejo para ele. É o desejo para ele, depois que passa essa notinha licorosa, fica bem mais comum. Até filme amadeirado, doce, nos assentam um pouquinho aqui da notinha de cereja, conforme os minutos passam. Mas a nota de cunhá que já praticamente se foi. Pelo menos na fita, né? Pode ser que na pele a experiência seja outra. É, esse daqui, apesar de ser o mais comum dos três, o mais vibe One Million, é gostoso. Eu coloco esse como o meu favorito dos três, esse como o segundo lugar e o desejo para ele em terceiro. Inclusive, deixa eu tentar fazer esse close aqui com os três juntos, que eu já uso para thumb do vídeo. Vídeo de hoje, conhecendo aí as três fragrâncias da linha GL Embaixador, Gold, tradicional e desejo para ele. Foi uma experiência muito legal. Lembrando que você encontra os perfumes da linha GL no site oficial da RinoD. Eu vou deixar passando aqui na tela o meu link de consultor, assim, comprando essas fragrâncias comigo, você ajuda a manter o conteúdo aqui do perfil, beleza? Porque eu recebo as fragrâncias, mas não recebo nenhum centavo de incentivo das empresas. Então, dessa forma, eu recebo uma pequena comissão por cada compra feita aqui no meu link de consultor e já deixo isso bem claro para vocês nos vídeos, tá? Você consegue comprar tanto no site oficial, no Clube GL, como no site da RinoD. É uma parceria oficial entre o Clube GL e a RinoD. Então, compra comigo no site da RinoD, que assim você ajuda a manter o conteúdo aqui do perfil. Olha, gostei muito dos perfumes da linha GL Embaixador. Agradeço a RinoD por ter enviado as fragrâncias para mim para criar o vídeo e passar mais impressões para vocês. De repente, o seu gosto bate com o meu. Então, conheça aqui as fragrâncias do Clube GL. Gostei muito. Deixo como recomendação para você conhecer primeiro o GL Embaixador Gold. Agradeço a quem ficou comigo até o final do vídeo. Peço novamente, se inscreva aqui no canal. Deixe o like, ative o sininho de notificações para você ser notificado toda vez que eu lançar um vídeo novo. Vou fazer o teste com esses perfumes aqui. Trago uma resenha completa sobre cada um deles. Com ocasiões de uso, com a questão da performance, coisa que eu não consigo falar nesse primeiro vídeo. Porque é um vídeo do contato inicial, das primeiras impressões. Então, eu preciso fazer os testes para ver quanto tempo a fragrância fica na pele. Quanto tempo ela exala, ela se lança ao seu redor para as outras pessoas sentirem o seu cheiro. Então, eu trago isso na resenha completa. Então, não deixe de ativar o sininho de notificações. Me acompanhe também nas redes sociais através do arroba Cheiro Tóxico. Lá tem conteúdo diário, as principais promoções, cupons de desconto, caixinha de perguntas, lives e muito mais. Beleza? Tamo junto. Fui!